Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels e esse é um vídeo de Wishlist, os 10 livros mais desejados por mim. Só um aviso, se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros aqui, se vocês comprarem pelo meu link da Amazon, que eu vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo, vocês vão me ajudar porque eu vou ganhar uma comissãozinha em cima da compra de vocês e a compra de vocês não vai sofrer nenhuma alteração de preço, vocês vão pagar a mesma coisa e ainda vão ajudar bastante com que o canal cresça. Não esqueçam também de já se inscrever no canal se você for novo por aqui, deixar o seu gostei, isso vai ajudar muito com que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. E claro, também me siga lá no meu Instagram e no meu Twitter, que é arrobaluckfichels. Eu sempre deixo vocês a parte de tudo que está acontecendo no canal, o que vai ter de vídeos novos, o que eu estou lendo, o que eu não estou lendo, o que eu estou falando até, falando de séries, coisas que eu estou assistindo, então me acompanhem por lá, inclusive também agora na época da Maratona Literária de Inverno, na Booktubatona, na MLI 2020, eu vou fazer vários conteúdos relacionados a isso, então me acompanhem nas redes sociais. Na verdade, esse título é meramente ilustrativo, porque vão ter assim, bem mais do que 10 livros, eu vou encaixar eles em umas categorias, assim, que vocês vão entender já já. Os primeiros dois livros são os dois primeiros da trilogia O Povo do Ar, da Holy Black, que são O Príncipe Cruel e O Rei Perverso. Eu quero muito esses livros, né, todo mundo já está cansado de saber que eu amo a Holy Black, e eu gosto muito de livros de falhas, eu gosto muito da fantasia dela, inclusive está todo mundo falando muito bem, está bombando lá fora esses livros, e infelizmente o último livro ainda não foi lançado aqui, mas parece que vai ser lançado ou no final desse ano, ou no início do ano que vem, se eu não me engano, mas eu estou muito empolgado para ler esses livros. Eu baixei a amostra dele no Kindle uma vez, e eu li aquela amostra, eu estava amando já, só que eu não quero ler ele digital, é aquele tipo de livro que eu quero ter físico, sabe, que eu quero segurar e tal, ter ele, e também porque eu tenho vários livros da Holy Black, né, físicos aqui nessa prateleira, e eu quero continuar tendo todos os livros dela físicos, porque é a minha autora favorita, então eu quero colecionar. Pelo que eu lembro da história, ela me lembrou um pouquinho o corte de espinhos e rosas, então talvez vocês gostem, mas é uma coisa mais YA, assim, não tão adulto quanto o corte de espinhos e rosas. Eu acho que de tudo, assim, que eu tenho para ler, é o que eu mais tenho vontade de ler, e infelizmente ainda não tenho os livros mais, né, quem sabe logo. Na verdade, minto, eu tenho o livro em inglês, o primeiro, em inglês eu comprei ele assim que lançou, ele é paperback, aquela capa bem horrível, bem sem orelha, nada, bem frágil, assim, só que eu achei a escrita muito difícil para mim, então, assim, meu inglês não está tão avançado para isso. Inclusive, eu quero ver se eu anuncio esse livro aqui para troca no Scoob, ou para venda, de repente trocar pelo livro em português, ver se alguém se interessa e tal, porque eu acho que só lendo em inglês primeiro esse livro aqui. O próximo livro é Menina Feita de Estrelas. Esse é um livro que eu quero há muito, muito tempo. A arte da capa desse livro é maravilhosa, eu acho linda. Ela é feita pelo Adams Carvalho, que é um ilustrador brasileiro, e eu sou muito fã das ilustrações dele. Inclusive, eu fiz um trabalho na faculdade, onde eu falei sobre ele, onde eu homenageei ele, que era para a gente se inspirar naquele livro, o Hobi, como um artista, e aí a gente tinha que pegar características de um artista e criar nossa própria arte. Eu vou deixar para vocês ali embaixo na descrição do vídeo o meu portfólio no Behance, onde eu coloco os meus trabalhos da faculdade, onde eu coloquei também esse trabalho que eu utilizo as características dele, né, para criar a minha arte e tal. Então, ficou bem legal. Assim, vocês podem também conhecer a arte dele. Inclusive, esse aqui é o arroba dele, se vocês quiserem acessar e verem as artes também. O próximo livro muito desejado da minha wishlist é Garotas de Neve e Vidro, que é uma fantasia de livro único, até onde se sabe. E é um reconto, assim, da Branca de Neve, tem bastante magia, fantasia. Eu estou bem curioso com a história desse livro, por ser reconto e tal. Eu gosto muito de contos de fadas e eu acho que um reconto, assim, de uma forma bem fantasiosa, bem de literatura fantástica, eu acho que vai ser bem legal. Eu vi até um vídeo da Karine, do Kabuki TV, vou deixar ali em cima para vocês nos cards, onde ela fala sobre livros que ela tem vontade de ler agora nesse inverno. E esse é um livro que se encaixou nessa tibiar dela, nessa lista de leituras dela. E é um livro que eu quero muito. Outro livro que eu quero muito, que se eu não me engano, é o segundo, barra, último, né, de uma duologia, é Guardiã dos Vazios. Esse livro, ele é a continuação de A Guardiã de Histórias, que foi um livro que eu amei muito, muito, muito. Eu li, se eu não me engano, em 2017 ou 2018. E eu falei sobre ele no vídeo de melhores leituras do ano, vou deixar ali em cima nos cards para vocês assistirem. E eu estou bastante curioso para saber como que vai ser essa conclusão da história, só que até hoje eu não consegui comprar, porque ele está sempre com preço bem caro. O próximo desejado é A Cidade das Máscaras, que é o segundo livro da série A Biblioteca Invisível, que é esse livro aqui. Ele está fazendo bastante reflexo, eu vou deixar ali mais assim. E foi um livro que eu amei muito, muito, muito. Ele é cheio de aventura, de fantasia. Ele lembra um pouquinho o Sherlock Holmes, Doctor Who, sabe? Tem viagem no tempo, viagem interdimensional, é muito, muito legal. Inclusive, eu fiz uma resenha desse livro lá no meu Instagram uns dias atrás. Se você não me segue, me siga para você ficar por dentro, porque você está perdendo conteúdo. E A Cidade das Máscaras normalmente está a quase 40 reais, então é um preço muito salgado para comprar um livro só, né? Então, por enquanto, ainda não deu. O próximo livro que eu quero é de uma autora que eu acho a escrita dela muito fluida, muito maravilhosa, assim, no sentido de tão simples e fácil de ler, tão tranquila de ler, que eu gosto muito. Eu li dois livros dela, ou três, se eu não me engano, e um dos que eu li foi O Despertar, que é um livro sobre sereias, um livro sobre sereias diferentes, são umas sereias, assim, bem... Aterrorizantes, apesar dessa capa aqui ser super fofinha, mas o livro não é, sabe? As sereias são bem, assim, carnívoros. E eu quero muito, muito ler a continuação, que é A Canção do Mar. Esse livro foi lançado pela editora Planeta, e eu não sei se tem mais continuações, né? Se tem outros livros, eu não lembro, realmente não lembro. Mas eu queria ler muito o segundo, porque esse aqui terminou de uma forma, assim, que me deixou muito curioso, para saber o que ia acontecer depois, sabe? Com os personagens. Foi, assim, um final bem chocante. Depois tem uma trilogia que eu quero muito. Faz, assim, muitos, muitos, muitos anos. Muito antes daquele livro despertar, sabe? Faz muito tempo que também é um livro de sereia. Para quem não sabe, eu amo sereia. Inclusive, eu quero trazer um vídeo aqui para vocês um dia com temática de sereia, falando sobre todos os livros que eu já li sobre sereia, quais que são os melhores, séries sobre sereia também, filmes e tal. E uma trilogia que eu quero muito ler é a trilogia Sereia. O nome é Sereia mesmo. Que é Sereia, Encanto e Profundezas. Normalmente, esses livros, eles estão esgotados, assim, nas lojas oficiais, tipo Amazon e tal, mas você encontra vendido por terceiros. E, às vezes, os livros estão num preço legal. Eu já encontrei até o Sereia por 14 reais. Só que o frete era muito, muito caro, sabe? Era o dobro do preço do livro, assim. Então, não compensava para mim. Depois, não podia faltar um livro da Cassandra Clare nessa lista, né? Que é uma autora que eu amo muito. Eu quero muito ler Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, que é o primeiro livro da série As Maldições Ancestrais. Eu não gostei, assim, nem um pouco daquela capa que foi lançada já lá fora e lançada aqui também. Eu queria que é uma capa nova. Ou que eles fizessem como eles estão fazendo lá fora agora, que é colocando aquela jacket. Então, um lado é a capa de um estilo, e do outro lado é a capa naquele estilo dos outros livros da Cassandra Clare, né? Para ficar tudo bonitinho na estante, assim. Ficar tudo bem certinho, alinhado, né? Seguindo o mesmo padrão, assim. É um livro que eu tenho muita curiosidade de ler. Eu acho que depois da trilogia do povo do ar da Holy Black é o que eu mais quero ler, porque é a história do Magnus e do Alec, que são meus dois personagens favoritos. Na verdade, Malek em si é eu amo, né? O ship, maravilhoso. Só que eu não gosto muito do Alec. Eu sei, eu acho ele muito enjoado em todos os livros, mas o Magnus é o meu personagem favorito da Cassandra Clare. Eu acho ele incrível. Eu quero muito ler mais uma coisa contada por ele, né? Eu já li as Crônicas de Bane, que é um livro muito engraçado, muito hilário. São contos incríveis, né? Crônicas incríveis. E eu quero muito ler mais um livro que tenha mais história dele, né? Eu quero saber tudo sobre a vida desse feiticeiro. Vocês viram que já deu 11, né? Mas deu 11 porque eu acabei falando de trilogia. De duas trilogias. Uma que é do povo do ar, que eu falei do primeiro e do segundo livro. E também da trilogia Sereia. Se a gente, então, não considerar os livros separadamente, da trilogia da Sereia e da trilogia do povo do ar... Nossa, parece que eu tô socando. Ainda fica faltando livro e ainda tem espaço pra bônus. Então, a primeira parte desse bônus são com dois livros que eu já li, mas eu quero muito ter edição física. O primeiro deles é Não Amore Rosa Santos, que é um romance YA, que tem muito sobre a cultura de Cuba, né? São imigrantes cubanos. E a família da Rosa tem uma maldição, assim. E é um livro muito, muito legal, muito divertido. Eu achei ele tocante em vários momentos. E é bem levinho, assim. Ah, é maravilhoso. E outro livro também, que eu quero muito, muito, que eu já li, é Estamos Bem. Foi um livro que eu, assim... Olha, eu acho que explodiu minha cabeça, porque ele tem umas revelações que eu achei fantásticas. E ele também é ilustrado pelo Adams Carvalho, que é aquele ilustrador que eu fiz do trabalho da faculdade, inspirado nele e tal. E eu acho a capa maravilhosa. Tem uns outros livros que também foram publicados com capa dele, não aqui no Brasil, mas lá fora, com capas... Com artes dele, né? E, nossa, eu quero todos os livros com arte dele. Eu acho a arte dele muito, muito incrível. Então, pra finalizar, vamos de menção honrosa. Uma menção honrosa que eu quero muito, 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 muito é a Saga da Conquistadora, né? Que, na verdade, é uma trilogia que tem a Filha das Trevas lá. Eu tenho até o primeiro livro que a editora disponibilizou agora na quarentena pra dar onde gratuito. Eu tenho ele no Kindle e tal. Só que também é mais um caso daquele que eu tenho que ter o livro físico, sabe? Eu acho que eu vou gostar muito dessa série, dessa trilogia, porque eu gostei muito do conto da Kirsten White em O Presente do Meu Grande Amor. Foi o meu conto favorito daquele livro. E eu acho que eu vou gostar bastante dessa trilogia dela. Outra trilogia que eu quero muito, muito, muito os físicos é a trilogia Grisha. Inclusive, o primeiro livro da trilogia, que é Sombra e Ossos, tá na minha tibiar da Maratona Literária de Inverno. Esses livros, eles esgotaram. A editora não tem mais os direitos sobre esses livros, então só encontrando em Cebo, ou Mercado Livre, por preços, assim, caríssimos. E, por fim, uma saga esgotadíssima que eu acho que vai ser muito difícil encontrar é a trilogia Mistborn, aquela trilogia da Primeira Era. Todo mundo fala muito, muito bem. Inclusive, a minha amiga, a Pathy, a Patricia Lima, ela fala muito, muito dessa trilogia. E ela gosta demais, ela disse que é uma das melhores trilogias de fantasia que ela já leu, que as propriedades da magia que tem nessa trilogia, o sistema de magia, né, como funciona, tudo. Ela acha, assim, maravilhoso. E eu tenho bastante curiosidade de ler, porque eu amo fantasia. E, assim, eu acho que umas cinco pessoas já me recomendaram esse autor, o Brandon Sanderson. Disseram que eu vou gostar de tudo que ele lê, que é bem o estilo de escrita, bem o estilo de história, de narrativa, de personagem, de crescimento e tal, que eu gosto. Então, assim, eu quero demais. Só lembrando, então, que ali embaixo, no box de inscrição, tem os links pra vocês comprarem esses livros da Amazon. E se vocês comprarem, vocês me ajudam, porque eu vou ganhar uma comissão em cima da compra. Então, por favor, me ajudem. E também eu vou deixar a minha wishlist completa ali, no link pra vocês verem, se vocês querem ver se a gente tem livros desejados em comum, né. E também me contem ali nos comentários, quais são os livros que vocês mais querem, assim, ou que lançou nesse ano, ou livro que vocês não compraram até hoje, mas queriam muito. Me contem ali. Só lembrando, novamente, que se você não for inscrito aqui no canal ainda, eu convido você a se inscrever, assim você vai ajudar o canal a crescer. E também ative o sininho, isso é muito importante pra você receber todas as notificações. E dê um gostei nesse vídeo, porque eu gostei e vai ajudar muito com que o YouTube compartilhe esse vídeo pra mais pessoas. Eu espero muito ver vocês no próximo vídeo. Tchau!